Vamos lá galera, seguindo a linha de raciocínio aqui, de indicações que vocês me mandam, no vídeo de hoje, que eu botei aqui o Pememes, tivemos algumas indicações que algumas pessoas já tinham me mandado no Instagram, em algumas conversas que eu vi também aqui na live, o Júlio Norberto e o 1R Filmes me mandaram essa indicação aqui, reage ao patrulheiros Curitiba Norte, perturbação de sossego, quando a orientação não funciona, e a mesma indicação aqui embaixo pelo 1R Filmes, como eu falei para vocês, eu acompanho os comentários do YouTube, não respondo a todos, mas estou sempre acompanhando, inclusive esse vídeo aqui do Madalhano, eu já reagi, e estou sempre pedindo vocês para indicarem os vídeos por aqui pelos comentários, porque como vocês podem ver, a galera reage aos seus comentários, às suas indicações, e através da aprovação do público como um todo, eu consigo trazer esse feedback, de acordo com a vontade de vocês, beleza? Obviamente que ainda vamos ter alguns reacts aí de canais novos, ou policiais que estão começando agora, ou alguns vídeos que eu mesmo escolher, mas vamos sempre estar atentos para as indicações de vocês, tranquilo? E eu vou assistir com base também da minha análise, se eu achar que o react ficou bom ou não, eu vejo se eu faço e trago ele para o canal ou não. O vídeo do Patrulheiros, por incrível que pareça, está aqui no meu recomendado, então não precisei nem, o canal dele está aberto, não precisei nem ir lá, e já vamos clicar aqui, vamos começar a assistir o vídeozão brabo, inclusive o Patrulheiros está aí na live assistindo comigo, ele sempre está aí acompanhando, direto ele está aí, valeu, obrigado pela companhia, tá irmão? É nóis, tamo junto, e bora que bora, rapaziada! Hoje é dia 30, domingo, estou reagindo a esse vídeo dia 30, domingo, o vídeo do Madalhano, eu já fiz ele há alguns dias, vai sair amanhã, dia 31 no canal, segunda-feira, esse deve sair no canal em meados da quinta, lá para o dia 3, 4, demora alguns dias para sair, geralmente, ocorrência quando a orientação não funciona. É, cara, é o que eu sempre falo para vocês, procedimento padrão, mano, é chegar no local de uma ocorrência como essa, de perturbação de sossego, a polícia sempre atua de forma o quê? Preventiva, cara, porque por mais que haja a contravenção penal chamada perturbação de sossego, na grande maioria das denúncias, as pessoas vítimas não querem se identificar e não tem interesse de se identificar para denunciar o vizinho, então a polícia vai até o local e faz só uma orientação, beleza? Se a pessoa chegar, se a pessoa se identificar no telefone e falar que quer representar, não tem como, o policial tem que fazer a ocorrência, independentemente de qualquer coisa, porque a pessoa quer se identificar como vítima e fazer um boletim contra aquela outra. Mas não tendo vítima identificada ou coisa do tipo, a gente desloca até o local para orientar e pedir à pessoa que abaixe o som, pois está tendo ligações e tudo mais, e querendo ou não, para uma viatura, como o próprio cidadão em geral diz, pô, a polícia tinha que estar prendendo o bandido e não vindo aqui num som alto, tá ligado? Como a polícia quer focar em coisas mais importantes como essa, referente à segurança pública, a gente evita fazer esse tipo de condução à toa. O problema é que esse me parece ser mais um vídeo daqueles, aonde o policial chega, orienta, tenta resolver na conversa e a vítima não aceita. O policial evita escalonar a situação e levar a uma coisa a mais, mas as pessoas às vezes pedem, né? Infelizmente, ó, cu cheio de cachaça, opa, xinguei já, desmonetizado, prínquese. Então, tipo, é complicado, mano, tá ligado? A gente tenta ajudar e as pessoas às vezes não se ajudam. Equipe, inclusive aqui o título a gente já viu, né? Quando a orientação não funciona, a equipe foi acionada para dar atendimento em situação de perturbação de sossego, onde a reclamação dava conta de gritaria e algazarra com som alto, além de aglomeração de pessoas, contrariando o decreto de combate ao Covid. Vês entenderam o que eu quis dizer. Após contato com a suposta responsável pela residência, solicitamos que elas nos acompanhassem até a viatura para as devidas orientações, identificação e confecção do boletim de ocorrência. Obrigado, J. Vitor C. pelo sub e pela assinatura. E valeu, Kiança S. também, pelo sub, mano. Tamo junto aí. Ah, lembrando, inscrevam-se no canal e deem o like. Deixa eu ver se eu fiz isso também. Já fiz, ó. Já deixei meu like, questão de doutrina. Nossa Senhora. Fiquei surdo, Jesus! Caralho, pareceu aquelas porradinhas de desenho animado, tá ligado? Tá ligado? Foi igualzinho. É porque isso aí é o seguinte, a case, tá ligado? Às vezes o policial tá mexendo, ele raspa na case. Dá um barulho do caramba. Qualquer pessoa que tem action cam sabe como é que é, mano. Quanto tempo ficou cortado o áudio? Deixa eu ver. Acho que já vai voltar. Ah, já voltou. As pessoas quase sempre negam, mano. As pessoas quase sempre negam. E eu já fico puto por aí, tá ligado? Porque você vê a pessoa, a pessoa sabe que ela está fazendo uma coisa errada. Ela chega diante de você e nega. Não, eu não fiz isso não. Não tava tendo som alto aqui não. É muito melhor quando o cidadão é transparente com você. Tipo, não, tá rolando som alto aqui, mas a gente vai desligar, vai parar, desculpa. É isso, entendeu? É bem melhor. Monteiro, sou o seu fã. Primeira live que eu vejo ao vivo. Bem-vindo, mano. Salve, Thiago Caixeta. Pode tirar o timeout dele. A voz tá bem baixa mesmo, porque a câmera tá um pouco longe, mas ele tá orientando ela. Cerca do som alto, aglomeração e por aí vai. Gondor 38, obrigado pelo sub também, mano. Bem-vindo aí. Não, foi derrubado o decreto do Paraná, né? Foi. Opa, foi. Pessoal de Curitiba. Pessoal de Curitiba, tanto que abriu os bares. É Paraná, galera. Polícia do Paraná. Aí agora começa o momento. Sou contadora, tenho que acompanhar as leis. Sou advogado, sou estudante de direito, eu sei das leis. O problema é o que eu sempre falo. Nessas horas, todo mundo adora bater a mão no peito e falar, eu sei dos meus direitos. Mas ninguém lembra de aprender os deveres. A pessoa sabe os direitos dela, entre aspas, mas esquece que tem deveres, né? Você conhece a lei da perturbação na tranquilidade? Você conhece a lei da perturbação e sossega do trabalho? A senhora se inteirou dessa já, não? Eu adoro quebrar as pessoas com isso, mano. Quando eu tô conversando com alguma pessoa na abordagem, o cara manda essa pra mim. Ah, eu sei das minhas leis e não sei o que. Eu falei, meu irmão, você não sabe nem os seus deveres. Como é que você quer falar dos seus direitos? Primeiro você tem que saber os seus deveres, pra depois querer exigir um direito seu. A senhora não está cumprindo a lei. Agora, discurso de direito que eu tenho que fazer, né? Deverse a atividade policial, né? Acho que a gente deve saber um pouquinho mais de lei. Como é que é? Eu não preciso... É... Não precisa falar. Não precisa cumprir prova contra mim mesma. Cumprir ou criar? Uma lei assim, né? Existe uma lei assim. E o que seria isso? Então... Cumprir prova? Cumprir prova. Não, não é cumprir prova. Eu não preciso elaborar uma prova contra mim mesma. Não. E o que que vem ocasi-se? Cumprir é de fuder, viu? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer, tipo assim... Acho que ela quis dizer que ela não precisa falar muita coisa. Ela não precisa admitir, porque ela não precisa produzir prova contra ela, tá ligado? Tipo, eu posso mentir porque a lei deixa. O endereço da senhora? O endereço da senhora? O endereço da senhora? Deus Pai Todo-Poderoso, dá-me paciência. Dá-me paciência. É o que eu falo sobre aquele termo do nosso querido Polícia 90 Acre. Arrogância e desrespeito. Cada um tem o tratamento que merece, cara. O que que custa ela chegar e responder o endereço dela pro policial? O policial não é burro. O policial tá perguntando por um motivo. Como ele mesmo falou, o endereço não bateu. Porque muitas vezes a pessoa liga, denuncia e fala, ah, o endereço é tal. Mas na hora que você tá patrulhando, o endereço não bate, mas você vê que uma casa ao lado, ou numa casa perto do endereço tá com som alto. Então você sabe, o problema é ali. Entendeu? Aí a mulher me manda uma dessa. Consulta o Google Maps. Vamos encaminhar mais uma, porque eu fui constatado... Não, não, agora eu não quero que você me fale. Não quero que você me fale. Eu quero saber se a senhora mora aqui mesmo. É só isso que eu te perguntei. Você quer conversar comigo lá no cartório da Polícia Militar? Você quer que encaminhe a senhora pra uma ocorrência um pouquinho mais complexa? Olha, ela lembrou o endereço rapidinho. O que é isso? O que é isso? O que você tá falando aí? Ah, tem o endereço? Ah, entendi. Vê se você tem o endereço. Quer o comprovantinho? É. Quero. Você tem aí? Tem. Por favor. Tem que respirar. Por favor. Quer o comprovantinho? Não, não tem aqui? Por favor. Por favor. Não, peraí, não, peraí, gente. Não, você vai ficar aloprando comigo? Você vai ficar aloprando comigo? Eu não tava vendo polícia militar aqui na minha farda. Irmão. Tá te conhecendo? Aí é o que eu falo pra vocês. Aí a pessoa pega e filma só essa parte dos policiais falando. Aqui é a polícia, não sei o que e tal. E posta a fome que a polícia tá aloprando. Mas não mostra a falta de respeito que o cidadão teve com o policial. Cara, é o que eu vi falando pra vocês. Não importa qual é a sua profissão, cara. Você pode ser um embalador de supermercado. Você pode ser um contador. Você pode ser um advogado. Você pode ser, sei lá, cara. Um trocador de ônibus. Ninguém gosta de ser tratado com falta de educação. Com ironia. Com desrespeito. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Respeito é uma via de duas mãos. Me dê respeito que eu te dou respeito. Entendeu? E tem um termo que eu ouço de um colega meu policial que eu acho um termo legal. Não é um termo ilegal, mas é um termo interessante, né? Como diz um colega meu na polícia lá, ele fala, pros meus amigos, o benefício da lei. Pra pessoas como essa, o rigor, o peso da lei. Porque a lei, nesse caso, ela permite o policial fazer a orientação. Igual é feito aqui. Igual ele está fazendo. Mas a pessoa tá fazendo o quê? Ao invés de ser amiga do policial, ao invés de respeitar o policial, tá sendo irônico com ele. Tá tratando o policial de forma mal. Então, meu amigo, pra você é o peso da lei. Pra pessoa que estaria tratando o policial bem, o benefício dela. Que é o benefício da orientação. Pra saber onde você mora, de certo. Ó, então assim, ó. A partir de agora, sem ironia comigo, ou com meu parceiro, tá entendendo? Claro. Vai negar a identificação agora pra uma polícia militar. Mais um crime a senhora quer incorrer. Sem satanagem. Mais um crime a senhora quer incorrer. É o terceiro crime a senhora quer incorrer na mesma noite. Fui claro com a senhora, a senhora contadora. Somente mais. Então tá bom. Então parabórico. Essa mulher entra na casa depois falando que o policial foi arrogante, que o policial fez a buceta, que não sei. Que pariu, agora veio mais gente agora. Cara, é cara, é cara, né? E quem é que é esse carro ali, senhor? Qual? É meu. Esse guia? Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É meu. É, tá dentro da casa, aham. 82, o chefe. Aquele lá também tá aqui, Steve. Aquele Land Rover tá em cima do passeio lá, ó. Tá com pneu em cima da guia rebaixada, inclusive. Aonde? Viu? Faça o favor, cara. Vocês não foram convidados pra estar aqui. Ninguém chamou vocês aqui, né? Nós estamos conversando com o responsável da residência. Cara, nesse tipo de situação, algumas pessoas podem falar, tipo, ah, mas por que o policial tá tratando as pessoas desse jeito? Porque, cara, quando você tem uma situação como essa, em que a moça já tá alterada, a mulher já tá alterada, tratando o policial com ironia e tal, as pessoas que tendem a se aproximar do local, elas só tendem a escalonar a ocorrência. Dificilmente essa galera que tá chegando, chega pra ajudar. Geralmente chega só pra atrapalhar, entendeu? Então, assim, é uma questão de tentar facilitar o seu serviço. Geralmente essas pessoas chegam pra atrapalhar, cara. Elas geralmente não ajudam em nada. É muito raro ter aquele... De dez pessoas que se aproximam, vocês vão ver geralmente uma pessoa falando, vamos pra lá, gente. Não, calma, fica tranquilo. As outras oito ficam ali, tipo, é foda, tá fazendo merda, não sei o quê, tá ligado? É, palhaçada, meu. Palhaçada que estão fazendo com os vizinhos de vocês. Aí, tá vendo? Já começou. Palhaçada isso aí, ó. Tá vendo? Só escalou na ocorrência, cara. Caralho, sério que vocês vão falar que eu citei dez, falei uma, e aí eu citei oito? Agora vocês vão falar de matemática. Pronto, tem fiscal agora. A outra pessoa que sobrou tá enfiando o dedo no seu nariz. Porra. Vocês são chatos pra caralho, hein, mano? Eu tava pedindo respeito e você não tava tendo. Cara, nada. Telefone pra contato. Telefone pra contato. Eu fiquei cinco meses sem trabalhar. Telefone pra contato, senhora. Nove, nove. Mais respeito do que eu te dei. Deu sim. Agora você responde só o que for perguntado. Estado civil. Solteira. Solteira, hein, chat? Aí, chat. Se alguém se interessar, pra tentar botar um pouco de juízo na cabeça dela. Já pedi distância pra senhora. Eu e meu parceiro tão voltando hoje do atestado. Nós somos Covid positivo. Ah, então... Isso, e você tá... Isso, e você tá... Tá, isso. Já te pedi pra dois metros. É a segunda vez que eu tô te pedindo. Salve. Aí, ó. Melhor forma de manter a segurança, ó. Se a população ali, o povo da casa chegar ao polícia assim, ó. Cheguei ontem, tava com Covid, porra. Tava com Covid, caralho. Funcionou rapidinho, ó. Mano, é foda, né? Companhia onde eu trabalho lá, bicho. Mano, teve muito polícia afastada por Covid, cara. A gente fica muito exposto, cara. Não tem jeito. Por mais que você use álcool, máscara, tudo que for possível, você fica muito exposto, mano. Que não foi barato que eu paguei. Pois é. Se pagou, eu não quero nem saber. Tô vendo, eu tô do seu. Tô vendo, eu tô do seu. Agora, os teus vizinhos não são obrigados a ficar aturando tua música até quatro e meia da manhã. Falar agora? Quatro e meia da manhã, mano. Olha a hora, velho. Eu ia dizer que não tava também. O Yorra pegou Covid também, mano. Então, eu não... Eu não fiz o exame, então eu não sei se eu peguei. É no meu tempo, né, senhora? Já falei pra senhora. É no meu tempo, não no seu. Só assinar pra mim, pra gentileza. Mas eu não sei de qual. Não sabe de qual? É só a senhora ler, tá escrito aí, ó. É conferir seus dados. Nome da senhora, nome da mãe, do pai, data de nascimento. O meu documento, cadê? Tá com ele. Vamos terminar de assinar. Mas eu preciso pra eu conferir. Por que que você precisa? Pra eu conferir os documentos. Eu cheguei, vou encaminhar ela pra barbária. O teu documento vai ser devolvido lá no cartório. Agora é a hora do baratavô, hein? Quem chamou? Quem chamou você aqui, velho? Quem chamou você aqui? Quem é do superior? Quem chamou você aqui? Vou chamar o superior de você. Abuso autorizado. Você tá fazendo abuso autorizado. É? Você tá prestes a cometer abuso autorizado. Nós tá na boa. Nós tá com... Tá todo mundo conversando. Vocês estão arrasando vocês. Nós não abuse. Quem que é você, velho? Tem câmera aqui. Quem é você? Tem câmera aqui. O policial tá com uma câmera. Quem é você? O que eu ganho no dia, você não ganha no mês. O que eu ganho no dia, você não ganha no mês. O que eu ganho no dia, você não ganha no mês. Legal, cara. Parabéns. É o quê? Tamo... Tamo vendo aquele caso de São Paulo, do cara que falou com o policial de Alphaville? É o caso de Alphaville, esse aqui? Tamo revendo o caso de Alphaville agora, é isso? É o caso de Alphaville agora, é isso? É o caso de Alphaville agora, é isso? É o caso de Alphaville no dia, você não ganha no mês. Tem câmera, você fez escolinha? Fez escolinha? Fez escolinha? Então parabéns. Parabéns, funcionário do estado. O que mais, ô? Ninguém te refeitou nada. O que mais? Digo você. Qual que é a tua ação aqui? Qual que é a tua ação? O que é a tua ação aqui? Vai caminhando por quê? Espera a gente ir e tá junto. Não era. Espera a gente ir e a viatura atrás. Tem câmera que precisar fazer isso. Deixa eu só filmar mais a balela dele um pouquinho, que eu vou caminhar por desacato logo, logo. Tá todo mundo por desacato. Tem câmera aqui, ó. Pra vocês fazerem isso. Pra vocês fazerem isso. Isso que eu vou fazer com uma mulher. Vocês são além. Procura o teu direito, meu irmão. Procura o teu direito. O senhor quer procurar o direito? Eu sei sobre... Mano, tô vendo. Eu sei sobre o direito. Sabe o que é que não é que é? Tô vendo. Isso é uma mulher? Mas e aí? A lei agora... Alguém... Gente, as meninas aí que estão me assistindo agora... Vocês têm algum direito de não cumprir a lei de contravenção penal de perturbação de sossego por ser mulher? Tem algum benefício? Eu não sabia, cara. Me ensinem aí. Eu vou incluir na minha prancheta lá agora, falando assim, ó. É igual na última ocorrência que eu atendi de perturbação de sossego, o cara virou pra mim e falou assim. Pô, e a gente tá ouvindo um sertanejo. Se fosse um funk ainda, né? Eu incluí lá, né? Ok, o sertanejo não configura perturbação do sossego, excludente. Eu adicionei isso já na minha prancheta. Agora eu vou adicionar. Mulher, inimputabilidade penal, em caso de contravenção. É isso. Agora os indivíduos tentam investir contra o policial. No momento em que ele tenta embarcar na viatura, e pra resguardar a integridade, afetou um disparo de arma de fogo no chão, na grama, a fim de despeçá-lo. Se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta essa porra aqui, velho. Se afasta essa porra aqui, velho. Que que eu tô falando de você? Deu um tirinho pra trás já, né? Tem. Se afasta. Tem câmera aqui. A 12. É a 12? Tem a 12 ali? Tem câmera. Ok. Spray? Resolveu rapidinho, né? Verbalização, controle de contato. É isso. É isso. Cara, essas são as coisas que eu falo acerca do disparo, tá ligado? Tipo, o que que acontece? Aqui no Espírito Santo, esse tipo de disparo não é autorizado. Tipo, eu tomaria um processo administrativo pelo fato de ter efetuado o disparo, entendeu? Aqui no Espírito Santo, por exemplo. Mas o que acontece? É o que eu falo pra vocês. O disparo, tipo... O disparo de alerta, de aviso, tem várias formas dele ser feito de forma consciente. Igual um disparo ali. Tá todo mundo pra frente, o policial dá um disparo pra trás na região de grama. Tem várias formas de você fazer esse disparo de forma segura, tá ligado? E muitas vezes ele resolve o problema. Porque da mesma forma que a calibre 12, ela tem o efeito psicológico. A partir do momento que você faz aquele manuseio dela, às vezes você não precisa nem disparar. Só de fazer o manuseio e pá e tal, você já dá um impacto psicológico na pessoa. O disparo, muitas vezes, ele também tem esse efeito psicológico. Do seguinte sentido... Caralho! Boa noite, mano. Do seguinte sentido... Caralho, a polícia aí tá com disposição, o negócio tá doido, o bagulho esquentou. Então, ele tem esse efeito também. Mas não é previsto aqui, pelo menos na doutrina do Espírito Santo, numa coisa padrão e tudo mais. Isso que o cidadão falou é configurar desacato? Por quê? Cara, o que exatamente? Até agora não aconteceu nenhum desacato, não. Não pelas partes do que eu ouvi, né? Porque tem coisas que o áudio tá baixo, às vezes a gente não ouve. Mas até o momento, assim, não... Apesar de que partir pra cima do policial é uma forma, sim. Entendeu? A agressão física contra funcionário público é desacato. Não, 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 não. Cara... Já pedimos distância pra você, velho. Você tá sem máscara, eu sou Covid positivo, velho. Ou você pega dois metros de mim, o problema é todo seu, velho. Você tá vindo pra cima de mim? Então, já faça, também da rua. Eu tô meio afastando. Saia da rua. Eu tô falando pra você, cara. Saia da rua. Volte pra tua casa, velho. Irmão João. Pra sua casa, velho. Vamos levar. Vamos levar. O que é que o cara falou? O que é que o cara falou que ele vai prender o cara agora? Eu não vi o que o cara falou, mano. Mandato. Que arma é essa? Covid positiva. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Tem câmera aqui, velho. Eu também tenho. Não tenho medo de câmera. Ah, tá. É o cara que foi pra cima do polícia lá. Eu não vou levar. Pode crer, pode crer. Eu também tenho. Não tenho medo de câmera. Não beleza. Fique tranquilo. Ele falou soldadinho de merda e tentou me agredir. Ah. Então, beleza. Ele vai ser encaminhado por desacato. Cara, você bateu na cara dele. Eu não. Eu não bati. Eu não bati. Não, quieto, quieto, quieto. Para, 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 para. Para, para, para. Viu? Vá lá e manda ele vir, velho. Nós vamos entrar e pegar ele lá dentro. Sabe qual é o problema? Ah, por isso do disparo. Pode o quê? Porque o cara foi pra cima e chamou de soldadinho de merda. Então, por isso que eu falo que é o problema da população muitas vezes, cara. É o que eu falo. Nessa questão de ocorrência de som alto, mano, eu acho que o que sempre falta é a questão do bom senso. porque falta a pessoa entender o seguinte, cara, vocês realmente acham que um policial, às quatro e meia da manhã, ele prefere estar na sua casa mandando você desligar um som alto do que, de repente, ele já tá no auge do cansaço. Quatro horas da manhã, depois de doze ou vinte e quatro horas quase de serviço. Ou você acha que ele preferia estar, tipo, parado num posto de gasolina, fazendo um PB, esperando dar o horário, que geralmente a passagem de serviço é sete, oito da manhã, fazendo um patrulhamento ali. Mano, o cara já tá cansado, velho. O cara já tá esgotado, irmão. O cara já tá esgotado. Você acha que o policial preferia estar ali, mandando você desligar um som alto? Mano, infelizmente, cara, falta bom senso. Você vê, o tempo todo a mulher foi mal educada, faltou com a educação. É por isso que eu sou a favor de postar uns vídeos da seguinte maneira. Da mesma forma que ele botou aqui, ó, quando a orientação não funciona. Eu vou pegar alguns vídeos, eu geralmente não posto esse tipo de vídeo, mas eu vou pegar vídeos que eu gravar no meu dia a dia, de quando o cidadão é educado. Vou postar alguns vídeos no canal assim, ó, quando o cidadão é educado. Como que é uma ocorrência do policial chegando no local e falando, opa, tudo bem, irmão, o seu som está alto, papapá, papapá. E o cara te tratando bem e falando, não, tudo bem. E eu vou mostrar pra vocês como que é a reação do policial diante desses casos. E como que só é diferente em casos como esse. Por quê? Porque a culpa é do policial? Ou porque a pessoa escalonou esse tipo de ocorrência, cara? A pessoa escalonou, infelizmente. Sabe? É foda, mano. Mas vamos, velho. Eu tô te avisando. Vai ficar estranho pra vocês. Não, não vão. Não quero mais conversa. Na hora que era pra conversar, ninguém quis. Todo mundo que só quiseram desaforar a equipe. Eu acabei de sair aqui. Só quiseram desaforar a equipe. Na hora de conversar. Eu acabei de sair aqui. Na hora de conversar, só quiseram desaforar a equipe. Eu não desaforo. Então beleza. Mas agora não é hora de conversar, velho. Sabe que eu nunca desaforo? Agora não é hora de conversar. Não é pra desaforar, não é pra desacatar. É que a gente queria saber por que levar a moça. Eu vou levar ele. Não tem notificação. Ela vai levar por perturbação do sossego. Ela tá presa, tá detida por perturbação do sossego. Não é, cara. Desaclar a equipe. Eu constatei, eu encaminho. Eu tentei orientar, ela não quis. Eu tentei identificar, ela não quis. Negligenciando. Recusando a identificação. Recusando um monte de coisas que eu pedi pra ela. Isso aí é mais um crime. É o terceiro dela, na noite. É o terceiro. O cidadão lá me desacatou na frente de um monte de gente. É o que piora a situação dele. E tá tudo aqui, ó. Tá tudo filmado. Ou você pede pra ele sair, levar ele por desacato. Ou nós vamos entrar lá em flagrante e vamos pegar ele lá dentro. E tá chegando mais equipe. Cada vez vai piorar mais pra vocês. Esse cara é o que falou que ganha o dobro? Eu ganho não sei quanto que você ganha em um mês? É esse cara aí? O que vai pro desacato? Vou ficar feliz de ver ele se fuder, hein, mano? Manda ele vir, por favor. Não, foi outro. Será que foi outro? É dois minutos. Foi outro, acho que falou, né? Foi o mesmo. Foi o mesmo. Foi o mesmo. Não vai dar pra arrombar esse portão não, irmão. Vai? Ai, caralho. Vai ter que pegar o aridzão, mano. Não é que deu? É dois minutos. É dois minutos que ele tá em flagrante. Tudo bem? Monta a mão, velho. Deita no chão, deita no chão. É ele mesmo, pô. É ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. Não é ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Agora você vai de boa vontade. Ele tá indo. Pra qual DP que vocês vão? Pra qual DP que vocês vão? Só me fala o DP pra gente acompanhar. Nós vamos falar pra ele. Ele liga pra vocês. Eu quero acompanhar. Como que ele vai ligar o celular, o gemado? Qual DP que vocês vão que a gente vai acompanhar? Ele na hora que tiver que ligar. Quando ele for entregue na delegacia, ele vai entregar. Tá bom, a gente vai atrás dos senhores, então. E foi ele no porta-mala. Isso. É você que manda na minha corrência, né? Quem que é você pra mandar na minha corrência? No procedimento? Quem que é você, velho? Rapaz, nessa hora, cara. É muito difícil, cara. Nessa hora é muito difícil, cara. É todo mundo querendo palpitar no serviço. Todo mundo te tratando mal. E é difícil manter a calma, cara. A minha tá aqui pra me respaldar. Você me deu um tapa na cara, meu. Ah, aqui? Aqui, aqui. Você me deu um tapa na cara, meu. Tá tudo filmado aqui. O que mais? O que mais desacatar você quer? O que mais que você quer me desacatar, seu cidadão? Eu não desacatei o celular. O que mais quer me desacatar? Entra aí, velho. E dentro da minha viatura é sem conversa de vocês dois. É sem conversa. Daqui lá. Poderia ter terminado com 5 minutos a ocorrência. A ocorrência poderia ter terminado com 5 minutos, no momento em que ela assinou. É, de fuder. Mas a desgrama do cidadão de bem prefere desrespeitar o policial. Desenvolvidos foram encaminhados ao cartório. Onde a proprietária da residência assinou um terceiro por perturbação de sossego. E o amigo dela por desacato, desobediência, resistência, prisão. É, no final de tudo é só um crime só, tá, galera? O desacato, a desobediência e a resistência entra tudo no princípio, acho que, da consunção. Meu direito tá enferrujado, mas acredito eu que vai entrar tudo na consunção, o nome do princípio, e vai ficar só desacato, beleza? Porque quando há os três crimes, eles se resumem em um só. Porque é como se a desobediência e a resistência fossem consequência do ato de desacato. Entendeu? Mano, o que que acontece, velho? Tudo que tinha pra falar eu falei no vídeo, pausei bastante. Mas é o que eu sempre falo pra vocês, mano. É uma ocorrência que poderia ter acabado com, sei lá, 5 minutos. Bastava o cidadão de bem, entre aspas, entender os deveres dele, que ele deveria ter abaixado o som, que ela deveria ter desligado o som, e acatar a ordem do policial, mano. Mas o problema é que as pessoas não entendem aquela famosa frase. A desculpa é sempre, eu sou trabalhador, mas a pessoa esquece que o policial também é, e que ele tá ali fazendo o trabalho dele. Recentemente eu fui também numa ocorrência de som alto que eu cheguei pro cara, mano, o cara começou a alterar, o cara começou a dar uma alteradazinha, igual foi ali, tá ligado? Eu cheguei assim pro cara e falei, irmão, irmão, deixa eu te deixar uma coisa clara pra você. Por que que você tá achando ruim comigo que eu tô aqui, cara? Entendeu? Você tem que entender uma coisa, cara, eu tô trabalhando, agora são 3 horas da manhã. Você acha que eu queria estar aqui, tendo que falar com você que você tem que abaixar a porra do som? Eu não sou babá de ninguém, não, cara. Eu tô aqui porque isso aqui é meu trabalho. Então você tem que entender que alguém tá incomodado e tá me chamando aqui. Eu não tô aqui porque eu quero. Porque aí eu virei pra ele e falei assim, ou você acha que eu tava passando pela sua rua, pensando assim, ah, mas já é sábado, eu tô trabalhando, vou estragar a festa de alguém. Cara, a polícia não trabalha assim não, irmão. A polícia não trabalha desse jeito não, é sabadão, quero estragar a festa de alguém. A gente tá aqui porque a gente foi demandado pra estar aqui. Porque alguém pediu pra gente estar aqui. Eu não tô aqui pra acabar com a sua festa porque eu quero. É simplesmente por isso. Então é de fuder, cara. É complicado, rapaziada. A pessoa não entende, mano. Falta um pouco de empatia, às vezes, por parte da pessoa. Entender que o policial que tá ali tá fazendo o serviço dele. E os policiais foram bem educados com a mulher. Ela que escalonou a situação. Tá nítido no vídeo, mano. Tá nítido. Alguém aí que tá assistindo tem uma dúvida disso? Que os policiais o tempo todo estavam tratando ela bem? Ela que escalonou a situação? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ela escalonou, ela criou aquela situação. Infelizmente, é a verdade. Aposto que depois que passou a cachaça, a própria pessoa viu aquele vídeo e pensou assim. Fui babaca, hein? Fui otário. Fui otário. Então, tipo, é isso, mano. É, imagina, velho. Imagina um maluco desse sendo amigo meu, mano. É, e um cara desse, sei lá, falando... Eu vendo um amigo meu falando isso pra um policial. É, que eu ganho em um dia, que você ganha em um mês. Ah, pau no seu cu, mano. Porra, tô lá ligando. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. O vídeo tá bom pra caralho. Vou levar pro canal. Tá brabo. E... Tamo junto. Você acha mesmo que ela pensou assim? Eu prefiro pensar que ela viu esse vídeo, que ela vai ver esse vídeo um dia e vai pensar assim, que ela foi uma má educada. Eu prefiro pensar nisso, tá ligado? Eu prefiro acreditar um pouco nas pessoas. Eu sou meio otário às vezes mesmo. Eu sou meio trouxa. Mas, é isso. Tamo junto. Valeu, patrulheiros. Obrigado pela companhia aí na stream. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela força aí de vocês. Valeu mesmo. Obrigado pela companhia. Só tenho a agradecer. Vocês são foda pra caralho. Tamo com quase duas mil cabeças na live. Coisa pra caramba. E você que não acompanha, mano. O endereço aí da stream tá sempre no comentário fixado abaixo, beleza? E lembrando vocês também aí do cupom da Red Dragon. Ah, primeiramente o cupom da Arrival, que acabou de rodar aqui. O cupom da Arrival, careca 100, dá 100% de bônus no primeiro depósito. É uma casa de aposta lá pra vocês apostar nos joguinhos de futebol, os bagulhinhos aí que vocês curtem. Pra mais de 18, obviamente, etc. E o cupom da Red Dragon, careca, dá 20% de desconto na compra dos produtos lá. Beleza? Tamo junto. É nóis, a Red Dragon, pra quem não conhece, é uma loja de produtos de computador. Tem periférico, componentes de PC, várias coisas. Só acessar lá reddragon.story. Tá tudo aí na descrição. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui. Nem falei do que é a Playmonteiro hoje, né? Tchau, tchau.